Jonathan abre a caixa secreta e Ítalo faz diversas perguntas sobre o casamento e se foram felizes. Patti sai desesperada da companhia de dança para encontrar com a Anitta. Pena que ela já foi, senão eu te apresentava. É, uma pena mesmo. Mas por que esse interesse todo na Anitta? Não, é que ela parece demais com uma pessoa que eu conheci. Mas não tem problema não. Você disse que ela faz massagens aqui, né? Ah. Então tá. Uma hora eu vou encontrar com ela. Patti chega em casa e conta para seu marido, Alfredo, que o dia foi ótimo e Alfredo prepara uma surpresa para ela. Oi, amor. Meu Deus, mas que bagunça que tá essa casa. Vem cá, você não vai acreditar. O Ítalo topou ser nosso sócio na coragem.com, você acredita? Opa! Ai, tô tão feliz. Ele até assinou o contrato. Que ótimo, amor. Tem mais coisa dando certo. A Olivia também. Você chegou a conhecer a Olivia aquele dia? Não. Não, mas você vai conhecer. A conversa com ela foi muito boa. Tá certo. Olha só, eu preparei um jantar pra gente. Vai tomar um banho e relaxar um pouco pra gente comer. Vamos. Cadê as crianças? Eu deixei com seus pais. Hoje à noite é só nossa. Mua chega na casa da Andreia com o rosto avermelhado. Andreia fica desesperada. Mas o que que foi isso? Eu tava treinando com um amigo boxeador e me descuidei. Deve ter doído muito. É, não tá doendo tudo, mas vai passar. Não é a primeira vez, nem vai ser a última. Vai passar já. Tô tranquila. Italo mostra uma foto no seu celular para o Jonathan onde aparece Clarice cercada e mulheres com roupa alaranjada. Olha só Clarice aqui, ó. Você conhece esse grupo de mulheres? Sabe que grupo é esse que ela frequentava? Não, Clarice tinha segredos que ela não dividia comigo. Eu respeitava. Mas você acha que esse grupo pode ter alguma coisa a ver com a morte da Clarice? Ela tava usando essa roupa quando morreu. Agora resta a gente saber se ela teve com esse grupo de mulheres naquela noite. Rebeca inventa uma dor de cabeça quando Danilo a chama para um encontro com Bobby White. Ela planeja arrumar provas contra o Moa. Ai, Danilo, eu não vou. Não vou, não. Tô estourando os dois de cabeça. Como assim você não vai? Você não falou nada pra mim. Não falou que tava passando mal. Começou de repente. De repente. Mas eu conheço a minha enxaqueca. Ah, você pede mil desculpas pra eles. Fala que eu pedi desculpas, que eu não tô realmente me sentindo bem. Na próxima eu vou, tá? Você já decidiu. É, eu não tô conseguindo. Eu preciso ir. Você sabe que eu quero fazer negócios com o Blob, não sabe? Vou lá perder meu tempo com o chato. Eu vou é cuidar dos nossos interesses. Chega o dia da audiência e eu quero ver, eu quero ver se o irresponsável do teu pai vai conseguir ficar com você. Mas não vai mesmo. Eu vou aprontar uma boa pra ele. Chegando no êxodo, a agência de Dublé vai atrás do Armandinho para pegar provas do Moa e se dar mal. Senhor Armandinho, senhor Armandinho, por favor. Vai. Só cinco minutos, vai. Tá bom, vai. Cinco minutos. Quem é o Dublé que você quer saber a informação? Moacir Figueira. Moa, demiti. Por quê? Ele aprontou alguma coisa? Prejudicou sua empresa? Deu prejuízo? O que ele fez de errado? Fala. Envelheceu. O quê? Quando tinha cena de luta, de rolamento, de parkour, tudo que envolvia ação física, ele tava deixando a desejar. É isso. Sabe como é que é? É o mercado. É isso. Não, mas eu fiquei sabendo que ele tá numa campanha nova aí, hein? Porque ele é peixinho de alguém. É isso. Como é? Não entendi. Peixinho de quem? Eu já falei demais. E eu não sou de fazer fofoca. Na casa da Andreia Pratini, Moa está preocupada com o processo judicial da guarda do Chiquinho, Andreia Consola. Eu tô vendo que a audiência da guarda do Chiquinho vai ser daqueles momentos terríveis que eu vou passar com ela. Não fica assim. Você merece viver em paz. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Você é um pai dedicado. Você é um cara incrível. E pelo cheiro, uma excelente cozinheira. É? É. Prova aqui. Quando o Armandinho fica sabendo quem é a Rebeca, ele pede para ela ir embora. Mas ela provoca o dono da agência. Quem é você, afinal de contas? Que interesse é esse pelo humor, hein? Quem é você? Eu sou a mãe do filho dele. A ex? Vaza daqui. Eu não vou falar mal do Momo, não, porque ele é um cara muito legal. Legal? Você está sabendo que ele vai ser seu concorrente, né? Eu duvido. O quê? A agência aqui, ele e a Paty querem abrir? Para, senão você não vai sair do papel, menina. Não, que é o sábado já está saindo, hein? Vão com investidores, grana alta. Essa tua espeluca aqui não vai ser paro, não. Você já era, hein? Tô dizendo que isso é tudo igual. Jéssica quer participar do evento que o Bob está promovendo e ele deixa ela de fora. Como assim eu não vou poder ficar? Jéssica, essa é uma recepção chique para as pessoas ricas, ricaças. E para eles você é minha motorista. Esqueceu? Nossa! Valeu, hein? Está te esfazendo. O que adianta? Ter um amigo rico se eu não posso ir para as festas, Duarte? Bob. Meu nome é Bob. Bom, já que eu não vou poder ficar, eu vou indo nessa, então. Tá, e o que você quer? O que você quer, Jéssica? Eu disse que o carro já está lá na frente, compondo o cenário do Bob. E? Tchau. Champagne, por favor. Eu preciso de champagne. Paty pergunta para o Alfredo o que está sendo comemorado e Paty fica desconcertado quando o Alfredo pergunta se ela o ama. Vem cá, o que a gente está comemorando assim de especial? Nós vamos comemorar o nosso amor. Tem coisa mais feliz do que eu estar casado com a mulher que eu mais amo. Então, eu queria dizer para você que eu te amo muito. Era isso. Tirei o dia para isso hoje. Te amo. Mais você. Você é minha mãe também. Ai, Alfredo, você... Que pergunta é essa agora? Hugo chega em alto astral na casa da Andreia, chamando para sair. Ela dispensa. O Moa quer saber da Andreia porque ela mentiu. Amiga, bora se produzir que eu escolhi uma festa babadíssima para a gente ir. É na casa do Bobby Wright, um ricaço americano que está tentando se enturmar aí na sociedade carioca. Oi, Hugo. Opa, bom Moa. Hugo, não estou no astral hoje de festa, sabe? Ok, ok. Eu já entendi. Tem que abrir uma coisa, Andreia. Por que você mentiu? Por que você não falou para ele que a gente está ficando? É porque você e eles têm um... É porque se eu dissesse a verdade, o Hugo ia ficar com inveja de mim. Bobby conversando com Gustavo pensa em falar a verdade. Eu costumo dizer que a minha vida mudou depois que eu conheci você. Gustavo, eu espero nunca te decepcionar. Bobagem, Bobby. Você é o cara mais gentil, generoso, verdadeiro que eu conheço. Não é verdade. Você é que é so amazing. Você é muito incrível. Andreia pede para o Moa falar a verdade. Ela sabe que ele apanhou. Já que você é Moacir Figueira, vamos falar a verdade agora? Que esse papo de treino é mentira. Se apanhou feio de alguém. Me conta, o que foi? Foi discussão? O que aconteceu? Eu quero que você se preocupe com esse soco. Moa tenta tirar algum segredo da Andreia e ela fica sem resposta. Eu trabalhei para a Clarice uma vez. Foi uma propaganda da SG que agora está investindo na minha agência de dublês. Uhum. Acho que você comentou isso sim. E vocês duas? Como era a ligação de vocês duas mesmo, hein? Você e a Clarice? Tem certas coisas da minha vida que eu gostaria de preservar. Tudo bem? Mas foi você mesmo que disse ontem que nós não devemos ter segredos. Não foi? 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 Obrigado.